A inflação está impactando a conta de água, reflexo do aumento do consumo e a diminuição das chuvas de forma regular no Brasil. Uma nova consciência do uso da água pode ajudar no controle da conta. Andressa Oliveira. Mesmo sem o reajuste, a Adriana já estava sentindo no bolso o aumento da conta de água. E para driblar essa situação, a saída é economizar. Todo mês de 10 a 15, 20 reais. E agora para esse próximo mês que vai vir um aumento absurdo, que eu acho que é um aumento absurdo, que eu não concordo, eu tento economizar o máximo que eu consigo. A gente reduz, vai no chuveiro, para lavar roupa, a gente diminui a quantidade de vezes para ligar a máquina de lavar. Então a gente faz esse tipo de economia para a conta não vir alta, mas infelizmente ela está vindo alta. Então eu vou lavar o cabelo, eu desligo um pouco, porque a gente mulher adora passar um creme, passar outro, o shampoo, desligo, ligo de novo, oriento os meus filhos também a fazer isso. Mas por que será que a conta vem aumentando desse jeito? E esse aumento, ele pode ser explicado por diversos fatores, como por exemplo, a diminuição do nível de chuvas, o aumento do consumo de água, causado mesmo pelo aumento da população, né? E a necessidade de estarmos investindo na manutenção das redes de distribuição. Com todos esses aumentos, é preciso tomar algumas atitudes para economizar água durante o mês, para assim evitar o susto na próxima conta. Certifique-se de que não há vazamentos e de que todas as torneiras e chuveiros estão bem fechados após o uso. Inclusive, os vazamentos normalmente são a principal causa de haver um aumento brusco e inesperado na sua fatura de água. Reutilizar a água da máquina de lavar roupa para poder abastecer os vasos sanitários, ou então até mesmo para poder estar lavando o piso. Uma outra dica é você estar trocando a sua válvula de parede por uma caixa acoplada, pois a caixa acoplada, ela possui um volume limitado de água, normalmente de aproximadamente 6 litros. E já a válvula de parede não, é muito variável o consumo de água que ela utiliza. Economizar água faz bem para o bolso e para o planeta. O uso consciente desse recurso é muito importante para preservarmos, pois a água é essencial para a vida, além da sua escassez, poder trazer graves problemas para toda a sociedade. Andressa Oliveira para a Rede Vida de Televisão.